Mais um dia que fez o Senhor, mais um dia que temos motivos mil para agradecer a Ele pela sua bondade infinita. Por quanto os céus alteiam-se em cima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Nesse momento em que estou a gravar mais um vídeo com o hino da harpa cristã de número 26, quero deixar enfatizado que hei de cantar apenas a primeira e a quarta estrofe. E antes eu quero deixar dois versículos registrados ou exarados na páginas laudatórias da Bíblia Sagrada. Em Filipenses capítulo 3 e versículos 20 e 21 que diz Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas glórias, pois a Ele eternamente. Amém. A Formosa Jerusalém, número 26 da harpa cristã. Qual um glorioso cristão é, pensares, na cidade que não é igual, onde os muros são de ouro e jaspe e as ruas de ouro e cristal. Que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, Qual será das frutadas e queixas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, desta forma os ageros além. Amém? É isso daí. Todos aqueles que tenham ansiedade e desejo de morar com Cristo, devem realmente entrar pela porta. Não devem pegar atalho, hein? Atalho não vai dar certo. Tem que entrar pela porta, que é Cristo Jesus. Existem muitas portas por aí, né? Portas entre aspas. Mas a porta principal, a porta legítima, verdadeira, a trâmite perfeita, é Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida em resgate de muitos. Então, entrem pela porta e vamos chegar na formosa Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou, dê o like abaixo, né? Você pode também compartilhar, pode você se inscrever nesse canal. Então, vamos usar essas formas para que possamos expandir as maravilhas desses hinos da Arpa Cristã, que são hinos maravilhosos, amém? E a palavra de Deus também, que realmente está inserida nela com grande personalidade, com grande perfeição. É realmente um registro de hinos, realmente, de muita edificação espiritual para todos nós, que estamos assim, sempre na mira, sempre observando o instinto da Arpa Cristã. Amém? Paz do sonho para todos.